Mária aposta em biquíni diferentão com transparência em praia em Miami. Fotos. Simária está curtindo dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos. Em novas fotos nas redes sociais, a cantora ousou ao mostrar o biquíni diferentão. Confira. Dias após Simone realizar o primeiro show em carreira solo, Simária está curtindo dias de férias em Miami, nos Estados Unidos, depois de uma apresentação no país. Nas redes sociais, a cantora ousou ao mostrar fotos da viagem durante um passeio de barco. Nas imagens, Simária aparece usando um biquíni com um corte diferentão. Já na legenda, a cantora escreveu uma reflexão que os seguidores conectaram com o que ela vem passando nos últimos meses, desde o anúncio do fim da dupla com a irmã. Uma mulher só se torna uma mulher de verdade quando toma as rédeas da sua própria vida, escreveu. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à cantora. Você é dona de toda beleza existente no mundo, escreveu um. O verdadeiro significado de mulherão, observou outro. Passo mal com tanta beleza, disse um terceiro. Simária abre o jogo sobre separação de Simone. Em uma entrevista ao Fantástico, Simária relembrou como se sentiu durante o processo de separação da dupla com Simone. Em um determinado momento da entrevista, a cantora foi perguntada se recebeu apoio familiar no momento e não respondeu. Como eu posso ler esse silêncio? Questionou Renata Ceribelli. Acho que não é a hora não de falar sobre isso. Vai ter a hora, avisou. Mas logo em seguida, assumiu. Eu me senti muito sozinha. Eu não tinha coragem de parar porque eu estava muito comprometida com a dupla, com os contratantes. Isso mexia demais comigo. Mas aí ao mesmo tempo em que eu olhava pra tudo isso eu via meus filhos sofrendo. Você já fez tudo o que você tinha que fazer, moça. Seu preço já foi pago e foi pago muito alto, eu dizia para mim mesma. Eu estou aqui. Obrigado.